Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo e hoje eu vou mostrar a continuação daquele primeiro vídeo, que é compras para o meu brechô. Para quem não conhece, eu tenho um brechô que se chama garimpo27. O Instagram é garimpo__27. Segue lá, que tem bastante peça linda, como essa jaqueta jeans. Todo dia chega peça, todo dia a gente posta bastante coisinha. Então, procura lá e segue lá. Para quem não assistiu o vídeo, vai lá e assiste, que eu dei bastante detalhes do que eu comprei. Eu comprei algumas coisas para deixar a foto do garimpo27 mais bonita e eu quero fazer um mini estúdio. Eu comprei busto, pedestal, arara, só que o pedestal do busto tinha que encomendar e demorava 25 dias úteis, que foi o tempo que demorou mesmo. Eu vou mostrar ele para vocês. Ah, ele é tão bonito, tô tão apaixonada. Ele é um rosê e tem essa estrutura vintage. Eu achei uma gracinha. E, gente, o meu nome veio errado, como sempre. É super normal. Agora eu vou tirar do saquinho, vou mostrar mais detalhes para vocês e vou montar. Amores, eu acabei de tirar do saquinho e eu tô muito apaixonada. Eu vou mostrar bem de pertinho para vocês. É de uma qualidade muito boa. É um aço bem grossinho. E combina muito com o arara, gente. Vai ficar muito lindo. Eu vou mostrar para vocês que vem com essa parte de cima aqui, com esses furinhos, para parafusar no busto. Eu virei o busto para mostrar para vocês. Ele não vem com as marcações dos furinhos. Só vem com esse furo no meio. Então, tem que tomar bastante cuidado para furar e ficar certinho. Eu achei que eu ia conseguir furar só parafusando, mas não. Tive que pegar furadeira. Gente, montei sozinha. Mentira. Gente, não foi fácil montar. Eu tive que pedir ajuda. A gente usou furadeira. Teve que trocar a broca. Teve que procurar mil parafusos. Então, se você for montar, é melhor você ter alguém ali para te ajudar. Porque tem que segurar, marcar certinho. Bem complicado. E eu não tenho essa habilidade. Mas ficaram lindos. E eu vou virar a câmera para mostrar como ficou. Eu não canso de dizer que eu estou muito apaixonada. Porque, gente, ficou muito lindo. Olhem isso. Que coisa mais fofa. Muita gente me perguntou quanto eu paguei. Os bustos, tanto o branco quanto o preto, tem de vários tamanhos. Cada um foi R$ 78,00. E o pedestal, cada um foi R$ 115,00. Essa é a cor rosê. A arara, eu tive um descontinho. E ela foi R$ 190,00. Mas ela pode estar um pouquinho mais cara. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu prometo que vou trazer mais conteúdos do meu brechó para vocês. Comentem, curtam, compartilhem. Se você tiver alguma dica para me dar, pode deixar nos comentários. E é isso. Beijinhos. Tchau. Tchau.